Olha aí o Licuri Saindo a nona folha aberta A última folha fechada ainda está aqui, está morrendo Olha aí, saindo a nona folha aberta Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava E essa é a nona, nona folha aberta E esse daqui está indo E essa é a nona folha aberta